Bom dia, povo bom itapoquense, praia, sério, sertão. Dia 6, vamos votar para vereador. Nesse homem que sempre lembrou de vocês, praia, sério, sertão, que é o vereador Adam de Castro, com o número 15, 7, 8, 9. Hoje a Betanha, Cura 1, Cura 2, Bastiões, estão tudo bebendo água potável, por causa que ele começou e terminou. A maior riqueza que ele pôde fazer para vocês foi trazer a água do Gamileira, toda enrigada, para essas comunidades. Está de parabéns, é um herói, porque a gente passa sem comer, mas sem beber, a gente não passa, e o vereador Adam de Castro é um dos 19 que faz alguma coisa pelo povo itapoquense. É calçamento, é areninha, e a riqueza maior foi essa água aí, os distritos, Betanha, Cura 1, Cura 2, Bastiões, Itapoca, Ceará, vereador Adam de Castro, com o número 15, 7, 8, 9. Cuida, meus seguidores, quem é vereador, vamos com a Adinha de Castro, Show, papai, bom dia a todos.